Essa aqui é a árvore do viajante, também chamo de palmeiras dos viajantes. As flores delas são semelhantes a da estrelícia. Ela pode ser utilizada isolada ou em grupos, com caule único ou em torceiras gigantes. As folhas, preferencialmente em intensos gramados, bem cuidado, com condições favoráveis, ela pode atingir até 20 metros de altura. É espetáculo, são 20 metros de altura. As folhas são semelhantes às da bananeira. São dispostas em um leque, que se insere no caule com um longo pendículo, em cuja concavidade se retém a água da chuva. Ela é apropriada para grandes jardins, residenciais, fazendas, grandes parques. Ela é considerada um símbolo de Madacascar e é muito útil para os nativos, conhecido por árvore dos viajantes. Praticamente, em todo local onde é cultivada ou existe por natureza, durante a época das chuvas, muita água se acumula no seu caule. Com isso, os viajantes que viam pelo caminho poderiam matar a sede e seguir viagem, sem o menor problema, não. É, esse é um dos espetáculos da natureza, não, mas é estrondosa de linda essa árvore dos viajantes, não. É um espetáculo. Essa mesma que eu estou gravando aqui, ela tem uns 10 metros por aí, tem mais, 10, 12 metros, é grande, viu. É um espetáculo, vamos fechar por aqui. É um espetáculo.